Garrafa videira e garrafa uva de ouro, arte de Flávia Martins. A garrafa videira já tem passo a passo aqui no canal com mais de 100 mil visualizações e a garrafa uva de ouro você vai aprender agora. Bora pro passo a passo. Vou começar usando essas forminhas de biscuit pra firmar a garrafa e ela não ficar girando. Usando cola branca e um pouquinho de água, vou aplicar na garrafa e vou fazer o revestimento com bula de medicamento. Até rimou, né? Mas você pode usar qualquer papel, tá? Eu gosto muito desse porque é um papel que quase ninguém recicla e praticamente todo mundo tem em casa, né? Se você amassar, fica um efeito mais bonito ainda. Deixa secar bem e agora usando palitos de picolé e cola de silicone vou formar o barril. É só ir aplicando, tá? Se você preferir, pode usar cola quente, que também é de silicone. É o silicone quente, açaí é silicone frio, tá? Pra quem não sabe, agora já tá sabendo. E agora no passo seguinte, usando tiras de EVA poderia ser também canudinhos de papel, papelão, tá? E a cola de silicone eu vou fazer a colagem aí ao redor do barril. Vou aplicar uma, remover o excesso ali no final pra poder fazer o acabamento e depois a outra. Se você é novo por aqui, inscreva-se, ativa o sininho, deixa um like, um comentário, compartilha o vídeo com as amigas. Desde já eu agradeço. E aí, no passo seguinte, vou usar a massa de biscuit, tá? De qualquer cor. Quem não tiver, pode usar bolinhas de papel de seda, aquele da caixa de sapato, tá? Faz aí também outros detalhes aí com o papel de seda. Ó, faz a bolinha, coloquei um pinguinho de cola de silicone e aí vou usar o cotonete pra poder fazer os detalhes ali na garrafa. Tem que fazer na parte de trás ali, mas não vou fazer agora, senão vai me atrapalhar gravar o vídeo, porque eu tenho que fazer o vídeo com a garrafa deitada. Aí, gente, ó, faz um palitinho, vai esticando a massa, estica, 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 depois dobra no meio e torce pra formar a rama da nossa uva de ouro. Agora, usando cola branca, tá? Eu fiz esse vidrinho de esmalte aí personalizado. Quem quiser aprender, deixa no comentário aí. Quero aprender o vidrinho de esmalte decorado, personalizado. Uma casinha de fadas do Endes, olha que top! E agora eu vou colocando, ó, e se o biscuit distorcer, você torce de novo e vai colando ali na garrafa, tá? Lembrando que quanto mais detalhes você fizer, mais bonito vai ficar. Então, não economiza no material, independente de qual você estiver usando aí, seja papel, seja massa de biscuit, faz bastante detalhes. Olha que top! Que tá ficando a nossa garrafinha. Eu vou deixar aí na descrição, tá? O link da garrafa videira pra quem ainda não assistiu. A garrafa videira fez tanto sucesso aqui no canal que vários canais aí fizeram a garrafa videira, fizeram algo parecido, algo igual, e até o nome eles gostaram. Colocaram o nome da garrafa deles de videira também. Muito top, tá? Eu fico feliz quando eu faço algo e os outros youtubers fazem no canal deles. Significa que eles gostaram, significa que ficou, né, algo aí que agrada. Porque ninguém copia aquilo que não chama atenção, que não gosta, né? Então, ó, agora usando a agulha, eu vou fazer os detalhes aí. Pode fazer assim na mão, tá? Ou então depois que grudar na garrafa. Fica a seu critério. O importante é colocar a cola branca, ó, pra que essa massa grude bem ali. Fique bem firme. As pontas assim da folha eu gosto de deixar mais soltinha, tá? Porque aí fica mais elegante. Ó, vou fazendo ali os detalhes, né? Fiz três folhas. E agora eu vou fazer o caixinho de uva. Fazendo mini bolinhas. Lembrando que a massa de biscuit depois que seca, ela fica mais escura, ela diminui o tamanho, tá? Então, faz a bolinha um pouquinho maior do que você realmente quer. Porque depois que secar, ela vai diminuir de tamanho. Não se esqueça desse detalhe, tá bom? Gostei muito de fazer essa garrafa uva aí, uva de ouro, né? Bem parecida com a videira que tem aqui no canal. E eu espero que você também goste. Esse aí é o talinho da uva, ó. Vou fazer ali, depois fazer o detalhe com o cotonete ou então com a agulha, né? E vou fazer mais dois caixinhos de uva. Para a tampa, eu usei o vidrinho de esmalte e essa bolinha que vem no desodorante, tá? É só aquecer a tesoura ou a faca, faz um furinho ali pra poder emendar uma parte na outra. Por que que eu não usei a parte de vidro da embalagem de esmalte? Porque aí fica muito pesado, fica uma tampa pesada, tá? Mas se você quiser usar, fica ao seu critério. Não tem problema, não. E aí, o ideal é você fazer o revestimento dessa peça aí, ó, toda com fita crepe ou com papel ou com primer, tá? Pra facilitar na hora da pintura. Porque isso aí tudo é plástico e vocês sabem que a tinta não gruda bem no plástico, né? Então, você tem que fazer o revestimento com papel ou fita crepe ou ainda com primer. Não se esqueça disso, né? Essa aí é só uma demonstração, então, eu nem apliquei o papel ou o primer, tá bom? Mas o importante é você entender a técnica. Coloca aí quantas folhas precisar, né? Ao redor dessa parte de baixo. Faz mais um trançadinho, mais um raminho aí pra poder colocar. Eu coloquei na ordem assim, a primeira folha, depois o ramo e por cima de tudo, eu vou colocar um caixinho de uva pra poder finalizar aí a nossa tampinha, tá? Não tô usando a cola branca, porque como tá ali o plástico, né? Sem papel, sem nada, cola branca não vai grudar bem aí, não. Eu tenho medo, então eu usei a... Medo de escolar depois, né? Então, eu usei a cola de silicone. Olha que top essa tampa. Aí, ó, terminei a garrafa com massa azul, porque não importa, a gente vai pintar tudo depois, tá? Essa aí já está seca. Tem uma semana que essa garrafa tá secando, porque eu quis, assim, evitar uma fadiga, né? Evitar problema na hora da pintura. Então, tem uma semana que ela tá ali de repouso usando a tinta spray preto da Tech Bond. Fiz a pintura em toda a garrafa. E agora eu vou usar esse pincel de maquiagem velho, tá? Que eu tenho, assim, só pra artesanato. Tinta de parede com corante líquido, pra fazer os detalhes aí na garrafa. Tô usando o verde, o vermelho, que é pra usar, pra simbolizar o uva, o marrom, o amarelo, pra dar uns detalhes, e depois o branquinho. Ó, essa parte aí é a parte mais fácil que tem, né? Super tranquilo, vai removendo o excesso da tinta, pra evitar problemas, né? O menos é mais. Então, vai devagarzinho. Coloquei esse amarelo aí, porque eu gosto muito de amarelo. Pra poder dar um tchan. Segura o tchan. Aí, no baúzinho, ó, tô usando mais, assim, um tom amarronzado, né? Pra poder fazer os detalhes ali nesse barrilzinho. E com pouca tinta no pincel, né? Porque senão, dá problema lá na frente. Gente, quero saber o que você tá achando essa garrafa, pessoal. Deixa aí no comentário de 0 a 10 qual a sua nota. Já vai deixando a nota aí, deixando o like, compartilhando. Tô usando o branco, é mais pra realçar a garrafa no vídeo, tá? É mais por esse objetivo aí. Se você quiser, pode não colocar o branco. A menos que você seja youtuber. Gente, olha que top que tá ficando essa garrafa uva de ouro. Top demais. Eu vou usar tinta de tecido ouro. Pode usar qualquer tinta dourada, pra poder realçar a uva. E aí, você ter literalmente a uva de ouro. Deixa a sua nota de 0 a 10, compartilha o vídeo com as amigas. Desde já, eu agradeço. Lembrando que essa garrafa videira aí, ó, já tem passo a passo no canal. Vou deixar o link aí pra você assistir, tá? Em breve, tem mais passo a passo no canal com os produtos da Tecbond. Um forte abraço da Flávia Martins e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!